Vamos fazer uma grande roda de samba, hein, gente? Forte na palma da mão! Ei! Essa é a roda de samba do Esprimido, parceiro! Como posso descrever a emoção? Tá na pele, tá no coração, é uma luz que invade a alma, energia que flui, faz o mundo girar. São ideias, sentimentos, pensamentos em vão, sei lá, não tem explicação, é uma dor natural. Pode ser uma foto ou um fato, motivo de acordes em meu violão, até mesmo a lembrança de um beijo roubado, do carinho ou uma traição. Tá vendo só como é que é, de onde vem a inspiração. Ainda duvido que eu seja um artista, porque fosse samba, inspeção popular. Quem samba desiste a qualquer tempestade, merece respeito em primeiro lugar. Defendo a bandeira dessa gente bamba, armando papel e galeta na mão. Sou fruto do povo da velha serrinha, que leva a vida como inspiração. Ainda duvido que eu seja um artista, porque fosse samba, inspeção popular. Quem samba desiste a qualquer tempestade, merece respeito em primeiro lugar. Defendo a bandeira dessa gente bamba, armando papel e galeta na mão. Sou fruto do povo da velha serrinha, que leva a vida como inspiração. Sou fruto do povo da velha serrinha, que leva a vida como inspiração. É meu nome natural, pode ser uma foto ou um fato, motivo de acordes em meio violão. Até mesmo a lembrança do beijo roubado, um carinho ou uma traição. Tá vendo só como é que é, de onde vem a inspiração. Vamos juntos! Ainda duvido que eu seja um artista, porque fosse samba, inspeção popular. Quem samba desiste a qualquer tempestade, merece respeito em primeiro lugar. Defendo a bandeira dessa gente bamba, armando papel e galeta na mão. Sou fruto do povo da velha serrinha, que leva a vida como inspiração. Tá vendo só como é que eu seja um artista, porque fosse samba, inspeção popular. Quem samba desiste a qualquer tempestade, merece respeito em primeiro lugar.